Oh Laurindinha, vem à janela Oh Laurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Oh Laurindinha, vem à janela Oh Laurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Ele é rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir Oh Laurindinha, vem à janela Oh Laurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Ele é rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir Oh Laurindinha, vem à janela Oh Laurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai ai ai, que ele vai pra guerra Alentejo quando canta Sei que está na solidão Traz a alma na garganta E um sonho no coração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Alentejo, terra rasa Toda coberta de pão As suas figas doiradas Lembram-me alguém em oração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada Um passarinho cantou Às quatro da madrugada